Galera, eu sinceramente não sei se vocês estão por dentro, mas o Sindicato Coreano dos Trabalhadores da Saúde e Medicina, a KMJMU, estão protestando contra as vestimentas da Jennie em Lovesick Girls. Eu honestamente estou um pouco surpreso com isso, eu realmente não esperava que isso fosse acontecer, e eu vim expor um pouco do que eu penso sobre tudo isso. Lógico né rapaz, eu falo sobre tudo aqui. Pra começo de conversa, o Sindicato Coreano dos Trabalhadores da Saúde e Medicina seriam os auxiliares de enfermagem, farmacêuticos, nutricionistas, enfermeiras, profissionais que trabalham em hospitais e clínicas médicas. E o que acontece? Existe uma cena no decorrer de Lovesick Girls que mostra a Jennie sentada em uma cadeira com o uniforme de enfermeira, e isso desagradou esses profissionais que salvam vidas. Olha a declaração que eles mandaram. Abre aspas. Mesmo que as enfermeiras tenham lutado por muito tempo pra melhorar isso, a YG objetivou sexualmente as enfermeiras no videoclipe do Blackpink. Eles continuaram, lembrando ao público que as enfermeiras ainda estão constantemente expostas ao abuso de poder e à violência sexual. Essa situação fica pior quanto mais a cultura pop repete sua imagem distorcida de enfermeiras. Agora que a nova música do Blackpink tá classificada no topo de várias paradas globais, pedimos ao YG pra tomar medidas responsáveis, pra igualar sua popularidade e influência. Fecha aspas. E não só isso, muitos internautas tomaram as dores desses profissionais e também se manifestaram contra as roupas da Jennie. Eles criaram algumas tags pra demonstrar isso. A hashtag StopSexualizingNurses é uma dessas tags e por meio dela os internautas querem afirmar que enfermeira não é fantasia. A gente sabe que o Blackpink é um grupo com uma base de fãs muito grande e é muito óbvio que isso uma hora ou outra ia bater muito forte na YG. E bateu. Ela precisou se manifestar e disse o seguinte. Abre aspas. Em primeiro lugar, gostaríamos de demonstrar nosso profundo respeito mais uma vez às enfermeiras que lutam na linha de frente, sempre zelando pelos pacientes no local. A música Love Seekers questiona por que as pessoas procuram amor mesmo depois de serem magoadas e sofridas por ele. E também transmite uma mensagem de esperança na exploração dessa ideia de amor. A cena no MV de Love Seekers, retratando uma enfermeira e um paciente, retrata a letra que diz Nenhum médico pode ajudar quando estou apaixonado. A cena não tinha nenhum outro propósito e nos preocupamos que essa cena tivesse sido examinada de forma exagerada. Pedimos ao público para ver esse MV como outro gênero de arte independente e ficaríamos gratos se o público pudesse entender cada cena retratada visualmente à letra da música, sem nenhum outro significado por trás dela. No entanto, a equipe de produção do MV está considerando profundamente a edição da cena em questão. Fecha aspas. Assim, a YG disse que essa cena não tem como propósito sexualizar as enfermeiras, mas a gente sabe que não é tão simples assim. A YG pode realmente ter colocado aquelas roupas na Jenny para passar a ideia de que nem os médicos podem tratar as feridas de um amor. Mas todo mundo está cansado de saber que quando um artista usa roupas ou toma uma posição de imagem que desperta a atração das pessoas, vestindo uma fantasia, por exemplo, ela automaticamente vai provocar algumas pessoas. Cara, é muito óbvio isso. Não precisa pensar muito para chegar a essa conclusão. E por isso eu entendo o quanto esses profissionais de saúde se sentiram magoados. Eles estão trabalhando ali todos os dias salvando vidas e deve ser muito chato, muito difícil sentir como objeto de atração sexual. Ok, eu entendo. Mas se esse é o ponto, não era muito mais fácil, muito mais válido começar a reclamar com aqueles que trabalham na indústria de entretenimento adulto, por exemplo? Se elas estão preocupadas com o desrespeito de algumas pessoas, a indústria pornográfica não deveria ser um problema muito maior, já que eles todos os dias sexualizam esses profissionais com cenas adultas e explícitas. Isso sim é sexualizar algo. Ah, mas o problema é o Blackpink ser um fenômeno e o mundo todo ver um uniforme de enfermeira numa música delas. Mas peraí, aquela cena da Jane sinceramente não teve nada de mais. Ela pode sim chegar aos pensamentos de alguém. Ok, mas eu não achei isso tudo. Se tivesse algo de estranho, tudo bem. Mas eu acho inclusive que a paciente ficou muito mais provocativa que a enfermeira em si. Porque as pernas dela estavam aparecendo muito mais, a própria Jane adotou expressões provocativas da paciente. Então assim, eu não consigo ver esse problema todo que algumas pessoas estão dizendo. Eu acho exagero, galera. Eu sei que muita gente tem pensamentos distintos sobre tudo isso, isso é legal, eu quero ouvir cada um de vocês sobre isso. Mas ao meu ver, não teve nada de tão grave assim ali. Ela só colocou o uniforme e não fez nenhum tipo de movimento estranho. Cara, não é pra tudo isso. Pelo menos eu não achei. E outra, não adianta falar do Blackpink quando o problema real tá nas indústrias de conteúdo adulto. Não adianta. Até porque essas indústrias sempre existiram, cara. Vem muito antes do Blackpink. Muito, muito antes. Então se é pra começar a mudar isso, eu acho que o problema maior são essas indústrias. Que fazem cenas de conteúdo adulto explícitas todos os dias. De novo, eu compreendo as enfermeiras, sentir que o seu uniforme, que representa a vida, sendo um objeto de desejo de algumas pessoas, deve ser muito chato, muito desconfortável. Mas não teve nada de tão ruim assim na cena da Jenny. E galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu precisava fazer ele porque eu queria muito conversar com vocês sobre tudo isso. Se vocês acharam o vídeo interessante, eu peço que deixem o joinha que vocês vão estar divulgando pra mais pessoas, o que é bem legal. Se inscrevam no canal e ativem notificações, porque assim o YouTube vai estar sempre te enviando vídeos que saírem por aqui. E me conta aí, o que vocês acham de tudo isso? Pra vocês, houve sexualização na cena da Jenny ou não? Vocês concordam com esse protesto? Não concordam? Comenta aí. Eu quero muito saber. Por favor, se inscreva no canal e deixa o like no vídeo pra ajudar e a divulgar.